Música Toda cidadezinha que se preze tem um boi para se brincar no carnaval. E onde eu morava existia o boi da fuba, um bicho muito famoso. Era boi para não se botar nenhum defeito. Zé de Bil era os pés do boi. Deixa eu explicar. Os pés do boi é aquele sujeito que faz o bicho rudupiar no terreiro. Uma corneta ali, um bombo acular, um agogô fazendo zoada e o bicho se soltava no meio do mundo. Uma burrinca para espantar a menina atrevido, uma ema e uma caterina batendo com uma bexiga cheia de ar em quem se mostrasse com marmelo. Depois de 20 anos de brincadeira, Zé de Bil morreu. E agora? O que fazer para se arrumar um outro Zé de Bil? É se fazer um concurso, ora essa. Quando faltava uma semana para o carnaval, espalhou-se a notícia do tal concurso. Juntou gente que encheu a subida do morro. Bastião de Deda mandou a molecada buscar o boi na casa de Mãezinha, que com todo cuidado desenganchou o bicho guardado há um ano pendurado nos caibros da casa. Anunciado o primeiro concorrente, Bastião botou o boi em cima da criatura, que mesmo antes de ouvir o apito para se começar o toque, o bicho pinotou para cima de uma mureta, passou para o telhado de uma das casas, desceu pelo oitão da outra, tomou o rumo de um poste, subiu, deu um cangapé em cima do transformador e desceu feito um paraquedas. Nessa altura o povo já gritava, já ganhou, já ganhou! Satisfeitíssimo Sebastião mandou o boi parar. E que de que o boi parou? E qual foi pior? Aí é que ele pulava. Eu sei que depois de muito estalo pararam o bicho. Quando tiraram o boi de cima dessa criatura, acabou-se o concurso. O povo abriu de carreira de tanto maribondo que o boi botava para fora. Música 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 Música